Agora uma curiosidade muito grande, como foi feita essa canção Raridade? Então, a raridade, vou falar uma coisa pra você que eu nunca falei pra ninguém. Em que momento? A raridade pode mil pessoas elogiar, pode uma pessoa, três pessoas não elogiar, pode dez mil pessoas não elogiar ou criticar. Cara, a raridade, ela é muito única. Eu falo que eu não escrevi raridade, eu tenho certeza disso. Eu me lembro a forma com que ela foi escrita. Eu visitava presídios na época, de uma forma mais intensa. Chegava e já estava lá o violãozinho preparado, ia lá com o pastor Zilda, de igreja Batista, de Cachorita Pimirim. E lá vai nós, Monte Líbano. E era um grupo de mulheres. Cara, ali foi a inspiração. Uma mulher me abraça e ela fala, poxa, ora por mim, existe jeito pra mim, você acredita? Eu imaginei a alma daquela mulher, ela chorava, eu orava por ela, falei, essa alma tem valor. Jesus, a palavra tem poder. Eu comecei a orar pra ela, eu falei, cara, recebe a vida eterna. Fui pra casa e eu falei, eu vou escrever uma canção pra alma. E a vida toda eu cresci na roça, eu ouvi falar da forma mais simples, o valor de uma alma. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. A Alessandra Bione na época falou, Anderson, escreve sobre isso aqui. Aí manda Isaías pra mim, onde fala sobre Salomão, sobre a cidade de Ofi, que, cara, tinha coisas raras lá e pra construir o templo teve que buscar, né, os materiais lá. Cara, eu falei, é aqui. Aí comecei a olhar pra alma daquelas mulheres, falei, cara, só Cristo pra identificar o valor. Isso é raro. Mais raro que o ouro puro de Ofi, o valor de uma alma. Aí comecei a escrever a realidade, imaginando a alma daquela mulher na minha frente. Aí voltei lá com 80 cópias aproximadamente, cantei pela primeira vez, raridade, falei, nunca vou lançar essa canção. Fui pra casa, fiz lá, Alessandra, tem que gravar. Aí no repertório a Raquel fala, essa canção aí não. Eu falo com a Raquel até hoje. Ela falou, é mesmo, amor? Falei, essa canção não, antes, essa que menos entraria. Raridade entra, exatamente. É como se eu não tivesse controle sobre raridade. Dá título ao álbum e viraliza no Brasil inteiro. Exato. A gente não tava numa época digital, é claro, numa época de CD físico. É muito louco isso. Então, é como se não fosse um homem ali, literalmente, não foi homem. Eu tenho certeza disso. Não tem como colocar graça numa caixa. Não tem como colocar, cara, a vontade de Deus nas nossas caixas religiosas. Nossas caixas científicas. Ah, descobrir seu ser. Não existe métrica, não existe. Quando Deus quer fazer algo, você nem tenta, você não tem controle.